Esta é uma sessão de hipnose consciente. Você pode escolher ouvir com os olhos fechados e relaxando, ou poderá escutar a qualquer momento do seu dia, fazendo as suas atividades rotineiras. Mesmo desperto, as estratégias de comunicação hipnótica que utilizo terão efeito em nível inconsciente. Desfrute da experiência. Sessão de hipnose lúcida com o objetivo de desenvolver autoestima. Uma autoestima incondicional. É tempo de olhar para dentro de si. Olhar como quem realmente deseja ver. Ver no mais profundo da sua mente. No mais profundo da sua existência. O quanto você pode apreciar a si mesmo. O quanto pode amar a si mesmo. Talvez nem você imagine o quanto existe aí dentro passível de ser amado. de ser valorizado. É tempo de valorizar a si mesmo e amar-se. Amar-se. Amar-se incondicionalmente. Dê passagem à sua autoestima. Abre espaço para amar-se. 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 Será absorvido pela sua mente. Absorvido pelo seu inconsciente. É tempo de preparar a sua mente. Preparar o seu mundo interno. Criar um ambiente acolhedor. Um estado ideal para aprender. Uma sintonia ideal para harmonizar o seu mundo interno. A vibração dos seus pensamentos e emoções. Uma vibração que coloca a sua mente disponível. Completamente disponível para a transformação. Nesse momento. Nesse exato momento. É tempo de expandir a sua consciência. Expandir as suas possibilidades. O mundo de novas possibilidades se abre. Saiba. O seu inconsciente é poderoso. O seu inconsciente será munido de diferentes ferramentas emocionais. Poderosos conteúdos que trarão ganhos exponenciais. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento. Deixe que cada palavra flua. Permita que cada pensamento siga seu caminho. Seu destino. Tudo o que precisa fazer agora é permitir-se. Simplesmente permita-se. Conectando-se com diferentes possibilidades. Hipnose consciente. A consciência de caminhos que se abrirão. De portas que se abrirão. Hipnose consciente. A consciência de que você pode mais. A consciência de que você pode superar. Adaptar-se. Evoluir. A consciência de que você é capaz. E você pode mais. Pode muito mais. O quanto você se ama. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Olhe para quem você é. Olhe para este ser que é único. Você. Seu jeito de ser. Seu jeito de ser. Seu jeito de ser. Olhe para o que você é. O que você é igual. O que você é claro. Sente uma análise, uma autoanálise para identificar no que você é bom, o que faz bem, o que faz melhor que todos os outros. Você é bom em ser você, em pensar como pensa, em agir como age, como é bom ser você, como é bom pensar como pensa, como é bom defender as coisas que defende, como é bom acreditar no que acredita. Você é único. E isso importa. Isso importa muito. Aceite ser quem você é. Vá além se é isso o que deseja. Supere a si mesmo se assim desejar. Você é o seu limite. Você é a sua referência. E você é quem decide se vai ultrapassar a si mesmo para ir além. É uma escolha sua. Uma escolha que precisa fazer todos os dias. A sua autoestima pode ser moldada por suas próprias mãos. Existe um poder aí dentro. Você tem muito mais poder sobre si mesmo do que imagina. E é tempo de vestir-se desse poder. Não coloque toda a avaliação do seu potencial nas mãos do outro. Traga para si. Assuma esse lugar. Um escultor de si mesmo. Esculpindo a sua autoestima com a sua mente. Com as suas mãos. Com as suas mãos. Com os seus pensamentos. Com as suas atitudes. Moldando a sua autoestima. Olhe para si. Olhe para as suas belezas internas. Para a sua riqueza interna. Existe poder em ser você. Existe poder em aceitar ser quem você é. Existe poder em olhar para si mesmo e sorrir. Dizer o quanto é bacana ser você. O quão legal é ser quem você é. Veja a sua imagem. A sua verdadeira imagem. E agradeça a si mesmo por ser quem você é. Por ter se moldado da forma que é. Seus valores. Suas virtudes. Suas qualidades. Não há concorrência em ser você. Se ame. Se ame incondicionalmente. Porque você pode. É claro que pode. Muito bom. Um passo após o outro. Acredite. A sua mente é poderosa. Um pensamento após o outro. Acredite. Acredite. Você é capaz de se transformar. Acredite. Você pode ir além. Esteja aberto para as novas possibilidades. Queira ir além. Deseje ir além. E coloque-se em movimento. Porque você pode. É claro que pode. É claro. Muito bom. Você pode. Amém. Amém.